Um presidente da república que funciona dentro de um registro que não é de governar, e sim de eliminar a esquerda do país. Essa é a análise do filósofo e autor do livro A Filosofia Explica Bolsonaro, de Paulo Giraldele, que usa filosofia para explicar um presidente que tem o desgoverno como modo de governar. Ele não tem nenhum projeto de sociedade, ou de governo, ou de Estado. Ele tem uma missão, e a missão dele é fazer com que as esquerdas desapareçam. Ele diz isso e as pessoas não acreditam, porque as pessoas acreditam que ele é o presidente. Elas vão ficar esperando quatro anos dele ser o presidente e ele não vai ser. Ele vai ser só aquele deputado que queria fazer discursos contra a esquerda e queria lutar contra a esquerda. Que é um resquício do Bolsonaro da academia militar, daquele tempo que ele fez a academia militar e que tinha como ideologia a ideologia da segurança nacional. E aí ele permanece, ele vai permanecer nisso. A filosofia está aí para mostrar o quê? Para mostrar que é um combate de fantasmas, que ele instaurou e que nós entramos nesse pesadelo, porque ele ficou como sendo o único que as forças econômicas bancam. Se nós tivéssemos uma outra direita, seria a outra, né? A Fiesp certamente apostaria num neoliberal um pouco mais civilizado. Como não havia, sobrou esse, esse ficou. Eu fui fazendo em cada capítulo os principais personagens. Quer dizer, tem um capítulo para o Moro, tem um capítulo para o Lábio Carvalho, tem um capítulo para os filhos, tem um capítulo para a Joyce. E assim eu fui construindo, além da introdução, que é uma introdução teórica sobre o Brasil, eu fui construindo os perfis dos personagens que montaram aí o bolsonarismo. A característica mais marcante do Bolsonaro é a covardia. Para tudo que ele faz, ele dá um toque e logo ele volta, pede desculpas. A carreira dele é inteirinha assim. Ele quer ser o protagonista, ele quer ser o soldado, mas ele não consegue. Ele falha a todo momento, aí ele volta e pede desculpas. Que é o que ele fez no exército ao ser expulso. É exatamente esse comportamento, né? Ele foi expulso e depois voltou pedindo desculpas para o exército. E hoje é uma coisa fantástica, né? Ele é o homem expulso pelo exército, por indisciplina e chefe do exército. Que país tem isso, né? Só nós, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.